Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu estou com vocês no vídeo onde nós falamos algumas novidades antes do PES ser lançado oficialmente para todos nós. Mas quem não está ligado, faltou menos de 3 semanas para o PES oficialmente para PC, Playstation 4 e Xbox One. E sim, temos algumas novidades que serão liberadas ainda no decorrer dessa semana. E sim, serão as últimas antes do game ser lançado oficialmente. Sabemos tudo basicamente o que virá dentro dele, mas é claro que nessas últimas semanas finais serão decisivas para o game. Então lembrando, deixa o seu gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para aprender as próximas informações antes do game ser lançado. Porque pode vir coisa nova, você que está desanimado com o game, pode vir coisa nova ser anunciada nessas últimas 3 semanas. Então é por isso que é importante você ficar ligado aqui no canal, porque assim que for anunciada uma bomba, ou talvez não, eu irei trazer para vocês também, tranquilo? Então sem perder tempo, galera, vamos para o vídeo. Bom, antes um aviso, me sigam no meu Instagram, está aparecendo na tela, os preferidos estão aqui na descrição. Vão lá e me sigam, porque lá nós iremos decidir tudo que nós iremos iniciar na nossa série, que nós iremos começar no PES 2021, beleza? Então vamos falar aqui o que vocês querem saber, né pessoal? Porque nessas últimas semanas, na verdade eu fiquei dois dias sem postar vídeos e já foram se liberadas algumas informações sobre o PES 2021. E sim, são informações bem mequetrefs, bem nulas, bem que não vai fazer muita diferença em relação ao que vocês já sabiam anteriormente. E vamos falar também um pouco sobre nessas últimas semanas finais, né cara? O que pode estar pintando, qual bomba que eu não me pode liberar, porque essas últimas semanas serão decisivas para o lançamento do game, né? Faltou menos de três semanas, então serão seis semanas decisivas para decretar se o PES virar bom ou não virar. Basicamente, vamos começar a falar sobre os anúncios dos embaixadores do game para esse ano. Sim, eu trouxe para vocês nos últimos vídeos que tinha vazado até então a capa pela Amazon através do seu site de venda oficial. Eles tinham publicado lá, eles tinham vazado antes mesmo do anúncio ocorrer e depois eles excluíram, né cara? E até então as pessoas não sabiam se era oficial, porque apenas um, uma fonte havia confirmado essa capa, havia que falou que tinha visto, tirado o print e tudo mais. Mas sim, galera, hoje tivemos um anúncio oficial feito por parte da Konami e os embaixadores do game serão esses que estão aparecendo aí. Um dos destaques do Bayern de Munique pela conquista da Champions League, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e também o Rashford. São quatro embaixadores sensacionais, né galera? Então, de fato, confirmando o que nós já suspeitávamos, aquela de fato será a capa por pés 2021 que vocês já estão vendo novamente aí na tela. Como eu falei para vocês, eu continuo, mantenho a minha opinião de que essa capa está horrorosa, horrorosa, está feia demais, né cara? Na minha opinião, ficou muito exagerado esses quatro jogadores todos espremidos na capa, né mano? Eles tinham que fazer uma versão só com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, além de ter os dois na mesma capa, né cara? Só que Konami, não sei porquê, eles acharam que seria melhor ofuscar o brilho dos outros dois jogadores e colocar mais dois jogadores nos cantos. Eu acho que ficou muito exagerado, ficou muito cheio, mas tudo bem, né cara? Será que a capa se levada para esse ano, só resta saber como serão as capas para as equipes parceiras, para as suas versões especiais, Club Edition, que isso ainda não tivemos acesso. E outra informação também, galera, que saiu, é que muitas pessoas estão jogando a beta do FIFA 21, quem tá ligado, né galera? Muitas pessoas estão testando o FIFA 21 através da versão beta e algo que podemos ver nesses últimos dias, inclusive saiu uma gameplay que eu não vou mostrar aqui, porque a EA Sports tá dando banho em quem mostra as gameplays da beta do game, mas simplesmente o Palmeiras está genérico no game, né galera? O Palmeiras está genérico no FIFA 21 beta e eu achei isso bem interessante, porque até então tinha um rumor falando que o Palmeiras não havia renovado Konami, inclusive o logo PES foi removido do seu site oficial da ABA parceiros e poderia sim aparecer no FIFA 21. É claro que até o seu lançamento muita coisa pode ocorrer, porque é apenas uma versão beta, a versão beta não condiz com a versão final do game. Eu sinceramente, eu acho que talvez esse contraste de exclusividade não tenha sido renovado e o Palmeiras pode estar aparecendo no FIFA 21, mas o que é curioso é, né cara? O Palmeiras está genérico no FIFA 21 versão beta. Talvez eles ainda não tenham fechado essa parceria, então não sei o que pode acontecer, né galera? Mas de fato que temos até o momento que o Palmeiras não está presente na versão beta, é claro, estará presente no PES 2021 como sempre acontece, mas até o momento não temos contrato de exclusividade entre essas duas empresas, a Konami e o Palmeiras. Então consequentemente o Palmeiras também poderia aparecer licenciado no FIFA, teoricamente, né cara? Porque atualmente está genérico, então vamos esperar para ver o que vai acontecer até o lançamento oficial do PES e do FIFA, né cara? Porque a versão beta, como eu falei para vocês, não condizem quase nada com a versão final que será levado para o lançamento só lá em outubro, né cara? E também galera, uma informação que tivemos é que como vocês sabem, já tivemos acesso a informações de que a Roma estará exclusiva do PES 2021, estará de fora do FIFA, né cara? Só que isso aí não ocorreu o anúncio oficial disso, por quê? Porque simplesmente o contrato que temos entre Roma e eSports, contrato de parceria, está assim pendente até o dia 30 de agosto. Sim, até o dia 30 de agosto esse contrato está em andamento, então esse contrato será encerrado daqui a seis dias e possivelmente logo após isso a Konami sim deve anunciar de forma oficial essa outra equipe parceira. Então nós temos que ter acesso a mais informações quanto, como irá funcionar essa parceria, quem será sim de fato o embaixador da equipe, né cara, para o game, quais lendas podem chegar ou faças, coisas do tipo. Então vamos ficar de olho. Outra coisa também que eu achei interessante foi sim, antes da final e tal, da Champions League, a Konami foi postando várias prévias da equipe do Bayern, a sua parceira, então eles estão apoiando sim, postando coisas no seu Twitter oficial. Ele postou uma coisa antes da partida, antes da bola rolar, que eu achei bem interessante, né cara, que poderia sim se basear em uma nova animação para nós estarmos recebendo na Master League, já no PS 2021. Será? Vocês estão vendo na tela essa tal animação, a animação do vestiário, no vestiário temos muitas poucas animações, só costuma acontecer antes de um clássico ou antes de uma estreia em um campeonato, então é algo bem limitado, então se nós recebermos algumas novas animações na Master League, no PS, já vai ser algo acrescentador demais, né cara, nós sabemos que não terá novidade nenhuma no modo, pelo menos algumas cutscenes novas inseridas seria algo bem bacana. Bom pessoal, basicamente as informações que tivemos nesses últimos dias foram essas, nesse final de semana final, e algo que também podemos ter acesso, é sim que amanhã, terça-feira, já deve-se ter anúncios do PS 2021, essa informação do Renan Galvani, ele liberou através do seu Twitter, eu vi, e eu achei bem interessante, né cara, então talvez amanhã, quem sabe, possamos ter informações sobre o PS de liberar de forma oficial pela Konami, então vamos ficar de olho no Twitter deles, fiquem de olho aqui no canal também, porque eu irei postar assim que alguma informação nova for liberada, eu não sei chutar pra vocês o que pode ser anunciado amanhã, só sei que sim, novas equipes parceiras serão anunciadas no decorrer dessa semana, então vamos ficar de olho em tudo que eles forem postando. Lembrando, se vocês querem saber de tudo, se inscreve aqui no canal, porque é aqui que vocês vão ver todas essas informações, na hora exata, também esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo, porque é aqui, vocês me motivam demais, continuar trazendo vídeos de pés aqui pro canal, apesar do game não estar nos motivando tanto a jogar esse ano, a trazer informações, vocês sempre estão apoiando, então esse vídeo não será diferente, deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui, lembrando, me sigam no meu Instagram, estão aparecendo na tela, os preferidos estão aqui na descrição, vão lá, acessem, me sigam lá, não custa nada, eu fico por aqui galera, até a próxima, e... falou! Tchau, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho